Olá, tudo bem? Eu sou o compositor Sebastião Ferreira. Se você ainda não me conhece, procura me conhecer. Se inscreva no meu canal, tá? Não tá em letrinha vermelhinha, você clica ali, ativa o sininho direito e vai à esquerda, dá um likezinho, hum, beleza? Tá no meu canal. Aí você vai ter condição de assistir tudo que eu tenho no canal Compositor Sebastião Ferreira Oficial. São muitas músicas de vários gêneros, vários gêneros, gêneros musicais completos, tá? Desde samba, sertanejo raiz, pé de serra, músicas espirituais, música para reflexão, tá? Coisa muito boa. Não é porque é minha, não. É boa mesmo. Palavra de Sebastião Ferreira. Tá? Se inscreva. Estou aguardando você. Eu vou cantar uma música. Ré maior. Eu quero paz 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 Eu quero união Os filhos não respeitam mais os pais O que mandam, respeitam mais irmãos Quem os governam e peçam terra Tenho mais amor do coração Crianças que passam fome Crianças que passam fome Falta o leite, falta o pão São tantos que vão pra guerra Nação com a nação Nação com a nação Todos vocês Todos vocês Este refrão Ação com a nação Ação com a nação